Nesse momento de crise financeira, quem tem boas ideias leva vantagem. Ainda que não exista uma cultura sólida de empreendedorismo arraigada no país, o tema é cada vez mais frequente no cotidiano das pessoas. Hoje, 3 em cada 10 brasileiros entre 18 e 64 anos possuem uma empresa segundo a última pesquisa internacional. Em uma década, o total de empreendedores cresceu de 23 para 34,5%. No entanto, não basta boa vontade para tocar um negócio. Precisa-se de muito mais. Os jovens são os maiores interessados em abrir novos espaços, mas a burocracia, impostos, juros altos e outros entraves desestimulam. E como desestimulam? Por isso, chama a atenção a construção do prédio da Fundação do Parque Tecnológico na Vila Nova, forçada a algo em torno de 14 milhões de reais para edificação em valores oficiais. Uma quantia realmente significativa. Mas o que adianta um prédio se não existirem depois recursos suficientes para pagar professores qualificados e profissionais que possam dar suporte para dar estrutura ao surgimento das empresas incubadas, onde nascem muitas vezes as famosas startups, empresas novas criadas geralmente por jovens cheios de ideias, mas sem capital. Especialmente na área de tecnologia, uma área que tem crescido bastante. Hoje, apenas uma empresa está incubada na incubadora de empresas de Santos, que já chegou a ter 20 no passado recente, em um imóvel alugado pela Prefeitura no Centro História. O novo edital deverá ser publicado em breve para atender até 10 novos projetos, a metade, portanto, do que havia em um passado recente. Na verdade, não há necessidade de grandes investimentos para dar estrutura a boas ideias. Afinal, é muito mais interessante que o investimento na construção de um prédio seja mais útil se fosse aplicado, porém, antes em projetos de fomento à pesquisa, em profissionais e ao desenvolvimento de propostas que possam dar um retorno coletivo. A edificação viria em um segundo momento, mas infelizmente, em Santos, a cultura das obras se sobrepõe à cultura das ideias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti